Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, Sona do Stuck e muito obrigado pela sua presença. Hoje eu tô aqui pra trazer mais informações sobre o jogo Farm Poly, eu que já fiz a análise completa dele, e agora vou ensinar pra vocês a fazer o farm full, ou seja, fazer o farm completo dentro do jogo, como que faz a plantação, os animais, como faz o staking da casa, tudo bonitinho, quanto que eu tirei já nesses dias, passar pra vocês as informações que, sinceramente, eu tive um pouco de dificuldade também, eu tive que ir mais lá no white paper, dar uma olhada, e eu consegui montar um esqueminha bem legal com a galera também na live que me ajudou, e os próprios devs também que apoiam o canal e que me proporcionaram essa fazendinha pra poder começar. Então eu vou passar tudo isso pra vocês de uma maneira mais rápida que eu puder, né? Eu sei que às vezes demora um pouquinho, mas mais rápida do que eu puder, e da forma mais simples possível. A minha experiência tá sendo extremamente positiva dentro do jogo, tá? Ele, com o passar do tempo, a gente tá percebendo que a moeda, ela tem valorizado, né? Com o passar do tempo, tanto que quando eu comecei no game, mil moedas, que é o que é recomendado a você começar, as mil moedinhas pra você iniciar aí as plantações e as criações logo no começo, era 130 dólares mais ou menos, 135, agora tá na faixa de 220, 230 dólares. Então a gente vê um crescimento aí do projeto, da moeda, reparem que eu já tive aqui o meu primeiro saque aqui, que eu já peguei quase 30 dólares, acho que foi na primeira semana já, isso que eu fiz o farm completo, coloquei todos os animais. Então o jogo tá realmente muito bom e... O cuidado que eles estão tendo também, eu percebo que eles estão com bastante atenção no projeto, né? Eles estão já evoluindo, estão melhorando, liberaram o sistema da casa agora pra você poder tá construindo, logo mais vai ter o sistema da mina que já tá aqui, então a gente percebe que realmente é aquele metaverso que eles querem produzir, né? Que é a construção de uma grande cidade, então realmente é algo bem interessante, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho. Bom, quando você iniciar o teu game, você vai poder construir, free, tá? É de graça isso. Você vai conseguir construir oito blocos de terreno, ele é de graça, tá pessoal? Vocês vão colocar os oito blocos. Atualmente, esses oito blocos é o máximo que você vai conseguir fazer a plantação, tá? Daqui um tempo vai ter mais blocos pra você tá colocando. E você vai conseguir construir um galinheiro e um chiqueiro, tá? Lembrando que o galinheiro e o chiqueiro, eles vão ficar alguns dias na construção, tá? Eles vão demorar aí quatro dias para serem montados completamente, beleza? Mas você vai colocar free e já deixa montando. Bom, com as suas mil moedas, como eu disse, é interessante que você comece com mil moedas, beleza? Você vai conseguir aí iniciar a sua plantação. A plantação, ela vai custar pra você cem a cada bloco, tá? E ao clicar aqui, você vai conseguir colocar quatro blocos de milho e quatro blocos de trigo, tá? Então, nesse caso, serão os oito blocos plantados, beleza? Aqui você vai perceber que a sua casa, ela vai estar também não construída. Pra você poder construir a casa, são duzentos, tá? Você vai gastar duzentas moedas. Então, pra não ficar muito confuso o negócio, eu montei uma planilhezinha aqui no Word pra gente poder discutir mais como que funciona esse farm completo, como que você vai fazer. Vamos lá. Bom, lembrando que o farm pole, ele tem um ciclo de quatro dias, beleza? Então, as criações, as plantações, né? A construção do galinheiro e do chiqueiro são ciclos de quatro dias, beleza? Bom, quais são os custos que você tem até então, nesse momento, hoje é dia vinte e nove do doze, tá? De dois mil e vinte e um. Galinheiro é free, chiqueiro é free e os oito blocos de terreno é free. Então, você já sabe, né? Começou o jogo, já faz tudo isso. Coloca o galinheiro, chiqueiro, os oito blocos. A plantação são cem moedas, tá? As libras, né? Deixa eu só mostrar rapidamente aqui. Aqui é a libra, tá? E aqui é a pole. Toda vez que você for entrar no projeto, é um por um, tá? Então, uma libra é um pole pra entrada. E pra retirada, é vinte por um. Vinte libras para uma pole. Isso é importante, já que você entenda, pra você não ficar perdido. Falar, pô, caramba, na entrada foi um por um e na retirada não é um por um? Bom, se fosse um por um, o projeto já estaria falido, tá? No começo, o projeto era dez por um e agora eles colocaram vinte por um. E eu acho muito válido eles colocarem dessa forma, porque isso dá um equilíbrio nos ganhos e também um equilíbrio na liquidez da moeda, tá? Pra você poder fazer a retirada, é tudo aqui dentro do jogo mesmo e é automático. É muito bom mesmo, tá? Então, aqui você vai fazer as compras que você precisa. Aqui, a venda da sua libra em pole. É só colocar o montante total que você tem aqui e vender em pole, tá? E aqui, a venda dos itens que você vai produzir, que é o milho, o trigo, os ovos e o bacon, tá bom? Lembrando que as galinhas se transformam em ovo e o porquinho se transforma em bacon, tá? Elas não são renováveis. Assim que acaba o ciclo de quatro dias, as galinhas, elas, no caso, viram ovos e os porquinhos viram, aí no caso, o bacon que você vai tá retirando como material. E a plantação também. Você vai fazer a colheita e você vai ter que plantar tudo de novo, beleza? Tá, vamos voltar lá. Então, cada plantação, cada bloquinho de plantação é 100 libras. A criação é a mesma coisa, então cada animal que você colocar são 100 libras. O máximo são cinco cada lugar. Então, total, dez animais, cinco galinhas e cinco porcos. A casa, pra você construir, é 200. Você vai gastar 200 libras para construir. E o staking da casa é 3 mil, tá? Vamos voltar lá pro game pra eu mostrar isso pra vocês. A casa, quando você construir, você vai perceber que tem um valor de 3 mil pra você depositar. Ao você depositar 3 mil libras nessa casa, em sete dias ele vai te dar 8 mil libras. Esse início aqui tá sendo só um stakezinho mais assim, só de colocar o dinheiro. Mas pelo que eles informaram, daqui pra frente, assim, daqui um tempinho, vai ter objetivos pra você fazer, pra você ter esse rendimento. Porque, poxa, você colocou 3 mil e ganhou 8 mil. Vocês entenderam? Então, ou seja, você tá ganhando muito mais moeda. Então, eles vão colocar objetivos pra fazer. Aqui, como foi a primeira vez, foi liberada essa semana a Farmers House, então eles colocaram, tipo, uma promoção mesmo. Você coloca 3 mil moedas lá dentro e você retira 8 mil, tá? É uma forma de manter a moeda trabalhando, né, dentro do jogo e você vai ter um rendimento muito maior. Beleza? Tá? Bom, vamos lá. Lucro. Já que nós falamos de custos, né, então aqui, né, o quanto que a gente vai estar gastando no jogo, vamos falar dos lucros. Cada terreno, a cada 4 dias, vai te dar 312 libras, ok? Então, você gastou 100 pra plantar, ele te deu 312, beleza? Cada animal vai te dar 500 libras. Então, você gastou 100, ele vai te retornar com 500 libras. O stake, então, você entrou com 3 mil e ele te devolveu 8 mil libras. Então, são valores interessantes, tá? Vamos falar do full farm agora. Como que você vai fazer? Mil libras, então, você vai comprar. Nesse momento, 220 dólares, mais ou menos. Ah, no dia que eu montei, tava 207. Hoje, tá um pouquinho mais valorizado. Tá? Lembrando que na compra é 1 por 1. Uma libra, uma pole. Vamos lá. Primeiro dia, o que você vai fazer? Coloca galinheiro, chiqueiro, 8 blocos e planta 4 blocos de milho e 4 blocos de trigo, ok? Com isso, você vai gastar 800 e vai sobrar um saldo de 200 pra você no primeiro dia, ok? Quinto dia. Reparem que eu já tô pulando 4 em 4 dias, tá? No quinto dia, você vai fazer a colheita do milho e do trigo. Cada, né, 4 blocos, 1.248 de milho e 1.248 de trigo. Com esse dinheiro, o que você vai fazer? Você vai plantar novamente o milho e novamente o trigo e já vai colocar 5 porcos e 5 galinhas. Desse jeito, no quinto dia, você já vai conseguir fazer o full farm de animal e plantação. Você vai ter um saldo de 896 ainda pra você, beleza? No nono dia, você vai fazer a mesma coisa. Agora você vai colher o milho, você vai colher o trigo, você vai pegar os 5 ovos que você tem, os 5 bacons que você tem e vai plantar tudo de novo, 4 blocos de milho, 4 blocos de trigo, 5 porcos, 5 galinhas. Mantendo, então, um saldo de 6.592. E sempre fazendo isso, beleza? Se você fizer dessa forma, atualmente, o payback será de 21 dias com conversão 20 por 1, ok? Reparem que eu não coloquei aqui o custo da casa com staking. Se você fizer o custo da casa com staking, é bem provável que o seu payback venha antes de 21 dias, porque você vai estar ganhando mais libras, né? Você está colocando 3 mil e tirando 8 mil. Então, é super recomendável que você faça agora já a casa, a farmhouse, pra você poder ter até o seu payback mais rápido possível. 21 dias é um tempo muito viável, muito bom pra falar a verdade. E com a farmhouse vai diminuir aí, acredito, até pra 15, menos dias que isso, tá? Aproveitem. Então, se você fizer dessa forma, com mil moedas, você vai estar conseguindo fazer o farm completo a partir do quinto dia já. No quinto dia você está conseguindo fazer o farm completo. Eu coloquei dessa forma porque eu acho que dessa forma vai te ajudar bastante. Então, vai ficar desse jeito a tua fazendinha. 5 galinhas, 5 porcos, 8 terrenos plantados e a casa completa. Lembrando, pessoal, que você quando colocar as galinhas e os porcos, você vai clicar em cima deles, que aqui não vai mostrar, e vai mostrar um saquinho. Você vai arrastar o saco de comida pra cima do animal, porque ele precisa se alimentar, ok? Eu falei uma vez só, por enquanto, o custo de alimentação não acontece, não tem um custo de alimentação. Mas, futuramente, eles vão estar colocando o custo de alimentação. Portanto, é interessante que se você realmente está afim de entrar nesse projeto, aproveite esse início que os custos são um pouco menores do que serão mais pra frente, ok? Lembrando que isso não é uma dica de investimento, e sim um conteúdo informativo pra você se tornar um pouco mais seguro pra entrar num projeto que você já estava com curiosidade, por isso que você está assistindo esse vídeo, tá? Repare que daqui 8 horas e 29 minutos, tudo eu vou poder aqui, né? Tá tirando daqui um dia, 8 horas e 19 minutos a minha plantação, daqui dois dias, um dia... Porque eu não coloquei os porquinhos tudo no mesmo dia, né? Eu coloquei eles em dias diferentes um do outro, ó. Tá vendo esse porquinho aqui hoje? Eu já vou poder tirar, ó. Tem um porquinho aqui que daqui 8 horas, tem uma galinha aqui também daqui 8 horas, tá? Mas como você vai iniciar no game, já coloca tudo de uma vez junto, porque aí fica melhor, né? Você consegue fazer a coleta dos animais e das plantações tudo de uma vez. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e gostado, e que possam compartilhar esse conteúdo pro máximo possível de pessoas. É um conteúdo que eu acho que ficou com uma boa qualidade e fácil de entendimento, e o que mais vocês precisarem, coloquem nos comentários, e também entrem no meu Discord pra poder tirar suas dúvidas. E todos os dias estamos ao vivo na Twitch barra Professor Também Joga. Vai ser um grande prazer ter vocês lá comigo. Todo dia tem crescido bastante o nosso público, tenho batido mais de 90, 100 pessoas todos os dias, e eu tô, assim, realmente muito feliz com isso. É realmente um sonho realizado ter muitas pessoas na minha live. Faz muito tempo que eu faço live, então isso é muito legal. E vai ser um grande prazer ter você lá comigo, beleza? Hoje mesmo tem live, é umas 5 da tarde, tá? E se você puder contribuir financeiramente pra esse canal continuar de pé e produzir conteúdos que você gosta, tem 3 formas de auxílio. Comunidade do YouTube a partir de R$1, Subprime da Twitch, que é gratuito se você assina o Amazon Prime, e também planos do PicPay a partir de R$1. Links na descrição. Forte abraço, tudo de bom, valeu, valeu, tchau!